Oi! Hoje eu trouxe tudo vermelho pra fazer um tap bem gostoso pra você dormir só com objetos vermelhos, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau! 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 É o pratinho do gato comer ração É o pratinho do gato 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 Você taca no chão e quebra Minha mãe trouxe de lembrança Quando ela foi pra lá Só que ela não tem coragem de guardar moeta pra quebrar Ela guarda de lembrança mesmo Não tem nada aqui dentro. Parece uma maçã. Tchau, tchau. Deve ser poera Deve ser poera Uma bacia Deve ser poera Deve ser poera Deve ser poera Deve ser poera Tá calor aqui e eu não posso ligar o ventilador, senão vai fazer muito barulho. Nossa, estou suando. Tchau. Tchau. Tchau.